Olá, boa noite. O meu nome é João e venho então tentar provar-vos que Portugal é um país sem sorte nenhuma. Quando o Fernando Alvim teve a simpatia de me convidar para vir aqui debitar discurso junto de Vossas Excelências, convite-o desde já, agradeço. Além da excelente oportunidade de conhecer ou ouvir gente que admiro, prendeu-me o facto de ele me ter prometido que havia pastéis de nata e vinho à disposição, até agora, mas como parecia mal de cá só comer e beber, lembrei-me de alinhar uma ideia em concreto. Posto isto, analisando o que temos à disposição enquanto país, rapidamente concluí que Portugal é um país sem sorte nenhuma. Ora, partindo da premissa que uma nação sustentável, antes de mais uma nação autossuficiente a nível agrícola, o ideal seria termos uma planta ou um fruto pouco explorado que tivesse várias formas de ser rentabilizada, com potencial económico e ambiental, característica da nossa flora, e que existisse em abundância suficiente para poder ser comercializada de uma forma profissional e em grande escala. Algo que fosse, portanto, genuinamente português. Já virou a sorte que seria se Portugal tivesse um fruto exótico que pudesse ser utilizado... Bom, ouvim, como é que isto funciona? Bom, ouvim, como é que isto é, portanto, a sorte que seria se Portugal tivesse um produto exótico que pudesse ser utilizado... que fosse possível fazer produção de compotas e geleias, aproveitamento pela indústria farmacêutica e pelas suas propriedades anticéticas e hidroéticas, com potencial ambiental para proteger e reabilitar os solos, resistente a incêndios pela sua forte capacidade de regeneração e com capacidade de subsistir em solos e condições pobres por ser tolerante à falta de água e frio. E ainda, já agora, se se conseguisse fazer bebidas disso. Pois, de facto, seria uma sorte. Tivemos uma planta assim. E temos. Essa planta chama-se medronho. Cá está ela. Como podem ver. E cumpre todos estes requisitos que referi anteriormente. Cresce em abundância por todo o interior do país, com especial preponderância no centro e sul. Só que tem um problema, é que está no interior do país. O interior do país é longe que se farta. E o medronho não é sexy, não é fashion. Na própria palavra medronho, medronho, é assim um bocado, não é? Parece um medronho e isso não ajuda. Mas, voltando um pouco ao interior do país. O mesmo interior do país, onde o metro quadrado de terreno chega a ser metade das grandes cidades. Onde existem creches sem crianças. Onde as pessoas, bem, basicamente não têm qualidade de vida nenhuma, não é? Não sabem o que é passar duas horas por dia na A5 ou na A5. Até estas paisagens horrorosas, enfim, um sítio sem interesse absolutamente nenhum. Portanto, como podem ver, não temos sorte. E a planta dá para fazer isto tudo, só que está a duas horas de distância. Em autostradas novas e desertas, a maior parte das vezes. E ainda dá para fazer aguardente daquilo. Mas, sabe, também é um disparate aguardente. Agora, para fazer aguardente de medronho, quem é aqui a comprar aquilo? Há países com sorte. Recordo-me do caso, um país que teve a ideia de fazer aguardente de arroz. E aquilo pegou. E hoje em dia, a aguardente de arroz, que eles começaram por fazer, vende qualquer coisa como 5,5 mil milhões de euros anuais, num mercado que vale 25 mil milhões de euros. Ora, esse país que estamos a falar é a Rússia, e estamos a falar de vodka, como é evidente. Ora bem, a imagem do produto, talvez tenha alguma coisa a ver com as vendas. Provavelmente, como a vodka foi sempre apresentada ao mundo como um produto sexy, como esmonopolita, com uma imagem contemporânea, que seria convidativa, conforme, e agora passando a publicidade, são habituados a ver, este tipo de campanhas, que ganharam prémios um pouco por todo o mundo, ao passo que a nossa aguardente tem uma conotação da imagem um bocadinho mais complicada. Os publicitários chamam isto de branding. E o nosso branding não é grande coisa. Normalmente está acometado com este tipo de situações. Vou-vos dar um exemplo mais concreto. Vocês, por exemplo, quando vão ao Starbucks, aí vão ao Starbucks e pedem um latte e um muffin. Um latte e um muffin é um galão e um queque. Só custa 5 euros. Depois vão à pastelaria do Zé Carlos, pedem um galão e um queque, e ele pede-vos 2 euros e meio. Pui, um roubo. Um camas lá volto. Toma-lhe dentro. Mas o Starbucks funciona porquê? Instagram, like, fashion, tatatá. Aí a tira uma fotografia e a tomar café, ninguém se tinha lembrado disso. Pá, fantástico. É a força da diferença de uma boa apresentação de produto. Recapitulando. Ora, portanto, temos um produto praticamente exclusivo à escala global. Foi investigado e desenvolvido pela Escola Superior Agrária e pela Faculdade de Coimbra, em que inclusivamente clonaram para desenvolver genótipos de medronheiros mais produtivos e mais resistentes a condições ambientais adversas. Em zonas cujo o investimento necessário é baixo. Com mão de obra disponível e qualificada, por desemprego que não falta neste país, infelizmente. Com o know-how para tirar o máximo partido e rentabilizar o produto. Os meios necessários de produção. Como é sabido, nós somos um país que produz, e muito bem, vinho e bebidas espirituosas. e com agências de publicidade e criativos premiadas em todo o mundo. De facto, temos que concluir que Portugal não tem sorte nenhuma, não é? Agora, imagina se tivéssemos. Deixo-vos, então, uma mensagem final de alguém que sabia muito bem o que era não ter sorte nenhuma e que é bastante atual. E pronto. Uma boa tarde, boa noite. Obrigado pelo vosso tempo. Obrigado.